Música Olha o canal, esse é o Nordeste aqui de novo aí, junto com vocês aí, para falar agora da Copa do Nordeste e do Clube Náutico do Capivarino, que perdeu aí para o esporte da Ilha do Ritino, por três a doce. Vamos agradecer a Deus, por mais o índio de vida, agradecer a Deus que faz esse vídeo para você, agradecer a Deus para os meus discritos, para aquele que está se cadendo, aquele que vai se cadendo ainda em você que nos olha. As minhas sensações de hoje, chega na sua frente. Vamos falar da Copa do Nordeste, também, de dois. Segunda partida do Náutico E jogou a primeira partida Nos aflitos, empatou com o Campinense Onde não podia Ter empatado O Campinense hoje vai perder para o O Bahia Delicado por 3 a 1 O Náutico desperdiçou uma oportunidade O Timboa desperdiçou uma oportunidade E jogou hoje com o Sport E foi derrotado por 3 a 2 de Vilhada Lá da Ilha do Retiro, onde o Micael Foi o nome da partida Fazendo três gols Inscreva-se no canal Deixe seu like, ative o sininho E deixe seus comentários O que você achou A partida do Timboa No Náutico do Recife O Náutico começou o primeiro tempo bem Jogou o primeiro tempo Com um gol de Robinho Que estava vencendo o primeiro tempo Esse Leandro Carvalho Joga muito bem também, Heresa jogou bem Esse Franco Encher Franco que entrou no jogo bem Ali no meio campo O Nijagor E Haldane que estava jogando bem Agora é Evandro que tem que mostrar para ele Mostrar o que foi que veio fazer aqui Até agora Não jogou bem A Zaga aí Só tem que montar A Zaga fica comendo mosca aí O passe daquele É o filho de Deus Comendo mosca Minha Carvalho está sozinha Com o Náutico do tempo Fazer o pé Mas no primeiro tempo foi A Zaga jogou bem Jogou bem ali Leandro Carvalho jogando bem Batendo o fato Batendo o escanteio A Zaga até que A Zaga até que Jogou isso tudo Só o Camus do Tagalho Mas jogou bem Também no primeiro tempo Infelizmente levou a virada aí no segundo tempo E não jogou nada O segundo tempo que jogou mais foi o esporte Não sei se eu não Pode obedecer a vitória Vai lá na minha página do Facebook Arroba FCNordeste1 Instagram FCNordeste2 E dá lá as minhas previstas Na volta para o segundo tempo O Náutico Nada Não jogou nada O Alvinho desapareceu Juninho Carpino aí Se esconde o jogo E a oportunidade de ele Mostrar jogo Não foi bocado Fica Raul de Dijamã ali No meio de campo Tentando fazer alguma coisa Esse Evandro aí Só me deu ataque Não deu ataque lá Vou do lado do esporte Eu me caí Estava ali na área Vacinou Conta pra dentro E me caí que ele empatou aí No meio de campo Ele empatou no primeiro tempo ainda 1x1 ali Terminou 1x1 Foi nem 1x0 Foi 1x1 Com o gol de Micael Quando volta Aquele pereza A Zaguarda não seca onde Mas que marca a bola no banco do jogador Foi lançado lá o Micael Foi o pereza mesmo A Montanha de Arruba A Irmã expus Soltou E o terceiro gol é graça Ela domina a bola O zagueiro verde Foi cegado Parece que não viu a bola Tá vendo o vento O cara era pra mim 3x2 Vamos lá chegar no Tataí Uma grande jornada de fronte Picha de fronte Passou lá pela esquerda Eu acho que foi Sander Cruzou o O Júlio veio aí Do prazer de 2x2 Mas felizmente No lançamento daquela A zaga fica olhando pra onde O tempo Aí meu amigo vai Seu instituição Bota Rafael Ribeiro Pela amor de Deus Não tem que tratar o zagueiro Tem o meu zagueiro aí O João Paulo O Eta Mas ainda falta O Teixeira Falta Jean Carlos E ainda mais tem que contratar Já provou Que com esse time aí Meu amigo Na Copa do Nordeste É capaz de nem chegar Nem chegar A zaga fica comendo mosca E os caras entram fácil Chuta na cara do moleiro Ela não pode fazer nada É uma coisa da guerra Tem que melhorar muito ainda É começo de temporada Também não vamos jogar Vamos ver aí É vãs e tem que jogar mais aí É bom de Robin A minha é aquele jogador Lá de jogamento Depois joga mal Tem os que tem aí O centro da manhã Homem e gol É o que é isso Ele tá machucado Tem que contratar um Zagueiro tem que contratar Ereda tá jogando bem aí O outro joga bem Zaga só fica montando Tá montando para o Leitor Mesmo que não vai ali com um Quando o Leandro Carvalho De o primeiro tempo Jogou bem Mais o Ninho, Capina Mesmo que não vai ali Que esse destaque é round E já vai O Ninho tava jogando bem Vai No momento que vai para cima das áreas É onde o Luiz acorda O ataque Não faz nada Não tem atacando Tem que ter o SESA Próximo jogo do Náutico aí Da Copa do Nordeste É quando o São Paulo corria lá Jogo difícil Muito difícil do Náutico E o próximo jogo do Náutico Campeonato na Bucana É o 7 de setembro Lá em Galanhã Tem que jogar a bola Tem que jogar a bola Jogou bem Tem que ter o segundo tempo Se humil O Sport no canto da pateira Foi pra cima E mereceu ganhar A zaga Ficando sem fazer no que No mapa do jogador Marca a bola E me calenta só Faz gol de vez que quer Zaga do Timbu Com o Carlão aí Depois entra o Rafael Ribeiro Rafael Ribeiro Pega a mão de Deus Temos que ter zagueiro O zagueiro aí Contratou Já tá lesionado O Hélio João Paulo Não toma vacina Não joga Ele trouxe Vixe de campo Moro Açudo Lima Vai lá Salto Cruzado O Leandro Cavalho Outro bom jogador também Junto aí O Jean Carlos Teixeira Que ele Não melhora Agradecer a Deus Por ter feito esse fim Para vocês Falando da palavra Nordeste e do Nau Agradecer a Deus Por você Que vai visualizar E dar um abraço A todos os torcedores Do Brasil Todos os torcedores Nordestino E todos os torcedores Que não é no campo Um abraço aí A todos os torcedores Do Timbu Mesmo com a derrota Mas esse aí É começo de temporada É que eu já perdi Tem que matar E faz parte do jogo Mas vamos na melhor Vamos na luta Até na guerra Um abração A todos vocês aí Torcedores do Nau Sinta-se abraçados Pelo canal Do Senhor Nordeste E seja sempre bem-vindo Ao canal Do Senhor Nordeste Até o próximo vídeo Do canal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri